Fala comigo, fé no encontro. Eu vou te falar, Deus vai te dar essa pessoa. Eu sei que te agride muito falar esse amém, mas eu vou falar de novo aqui. Eu estou pregando exatamente sobre essa raiva que você sente na hora de falar esse amém. Deus vai te dar essa pessoa. Não é Jesus não, é uma pessoa. O punk já rolou, agora é o menos. Eu creio nisso. Eu creio na família. Aí você dá um outro passo, o segundo passo. Primeiro, fé no encontro. Segundo, fé no casamento. Então a primeira coisa que você precisa para ter fé no casamento. Você precisa ter fé para namorar e noivar e dar esses passos sem medo. Eu comecei a ver a Pathy, comecei a gostar dela. Sondei, procurei informações. Na minha época não tinha Google, não tinha nada, não tinha foto, tinha perfil. Tinha nada, tinha pessoa, tinha os amigos. Procurei informações, comecei a conversar com ela. Aí cheguei para ela e falei assim, aqui, você quer namorar comigo aí? Agora fala o que eu falei para você. Nós vamos orar. Eu falei, vai lá na minha casa. Vai lá na minha casa. Fui na casa, falei isso com ela na casa. Aí nós oramos durante duas semanas. Gente, olha o que ele fez comigo. Gente, na verdade... Deu certo? E se desse, não? Mas eu fui... Olha, você precisa... E não é só homem. O homem e a mulher precisa ter fé para falar, vamos namorar? E depois do namoro você ter fé para falar assim, vamos noivar? Gente, eu fiquei noivo. Sabe por que eu fiquei noivo? Porque uma pessoa me deu aliança. Eu não tinha... Eu estava falando no altar. Eu tinha dinheiro para pagar um hambúrguer para você? Não. Você não pagava? É. A parte saía. Olha aqui, gente. Olha para mim. Ela pagava. Ela pagava. Mas a pessoa me deu duas alianças. A aliança era tão fina que você só via pela fé. A aliança. Não era? Magrelíssima. Ela sumia no dedo. Ela sumia no dedo. Não, e a minha alegria era falar que a gente estava noivo e mostrar para as pessoas, mas ninguém via. A pessoa falava, tá mesmo? Mas como que eu perco duas alianças assim? Fico noivo demais. Qual que é o meu problema e o seu? Nós não temos fé para sair do... Eu perguntei para um casal de gente. Eu perguntei para um casal na igreja. Vocês dois estão namorando? O cara virou para a menina e falou assim, a gente já tem aí andado junto aí, já tem o quê? Quantos meses? A menina falou uns cinco. É, acho que isso aí já é um namoro, né? Falei... Se eu iria ele morrer, eu volto daqui a pouquinho. Se você não sabe me dizer se é um namoro... Só que a gente... É uma rapidez para tudo. Para responder o WhatsApp, para trabalhar, para estudar, para tudo. Para dar um passo em relação à família. Nós parecemos tartaruga paraplégica. Nós andamos é para trás, ao invés de ir para frente. Homem que está sentado aqui. Eu não sei qual foi o seu modelo de homem dentro de casa. Eu não sei o que você aprendeu com o seu pai, mas eu queria te falar que tem um cara aqui que não teve medo de falar assim, vamos ali comigo no futuro ser feliz do meu lado? Vamos lá! E ela veio! E a mulher também, porque agora, vocês não quiserem igualdade? Agora a mulher também tem que ir também e falar, e aí? Qual é aí? De qual é, irmão? Primeira coisa, fé no namoro e no noivado. Vamos dar um passo aqui e vamos. Pronto, estamos namorando. E agora? Vamos namorar para sempre? Não, não, não. Vamos noivar? Vamos noivar. E noiva? Ainda mais se alguém te der aliança. O mais engraçado foi que quando ele chegou para mim e me pediu para namorar, eu já sabia que era assim. Porque eu já estava orando por ele. Mas o que eu fiz? Eu falei assim, vamos orar, vamos orar. Mas ele não sabia que eu já estava orando por ele. Está vendo a importância da gente orar? Então, no meu coração, eu já sabia. Foi, né? Eu não sabia. Não sabia? Nós vamos fazer 25 anos de casado. Mas a gente está só pagando conta, você não me falou. E você não sabia disso? Você não falou e eu não perguntei. Ai, meu Deus. Mas, sabe por quê? Eu olhava para o Lucinho e assim, as meninas todas queriam namorar com ele, porque ele pregava. Ele era assim. É. Aí, eu falava assim, eu acho que é demais para mim, sabe? Gente, eu de frente parecia que estava de lado. E eu de lado sumia. Não. Não. Mas ele era bonito. Era. Ele era. Lá no pretérito. O Lucinho era bonito. Só que quando a gente ficou noivo, ele foi para o Caribe. E lá ele ficou um ano trabalhando de garçom lá no Caribe. Foi. Aí, ele ficou feio, porque ele ficou longe de mim. Ele ficou judiado, ele ficou magrilinho demais. Mas, aí, ele voltou para mim, ele ficou bonito de novo, porque o amor é isso. O amor acredita, gente, numa outra pessoa, amém? Então, vamos lá. A segunda, o segundo empecilho é, creia que sua história de casamento será ainda melhor que a de seus pais ou que os rolos que você já teve. Ou seja, rompa com o passado. Nós também atendemos muitos jovens que vêm até nós com medo de se casarem por causa do casamento de seus pais. Por ser tão destruído, tão ruim, e eles terem vivido aquela estrutura familiar de muita briga, muita confusão, desentendimento. Então, eles já não acreditam que eles podem ser felizes. Olha, mas nós precisamos romper com o passado de dor, de falta de esperança. Por isso que é importante nós orarmos, confiarmos no Senhor, nas promessas dEle para as nossas vidas. Terceira coisa que a gente precisa aqui dentro do casamento, na fé, no casamento, é fé que Deus vai te dar dinheiro. Amém. Então, pensa comigo. Você vai deixar de acreditar no projeto família porque o país está passando uma crise? É uma das raras oportunidades que você tem para testar a Deus? Deus, o Senhor realmente quer que eu tenha uma família? Ah, nós vamos saber isso fácil, tá? Porque amor eu tenho sobrando. Mas dinheiro eu não tenho nenhum. E eu vou propor para uma mulher, para um homem aí, e aí, eu quero ver din-din na conta. Eu quero ver essa história que o pastor fala aí o tempo todo, que o Senhor vem junto quando a gente entra para esse projeto. O problema é que a gente fica de fora, falando, Deus, quando o dinheiro vier, eu dou o passo de fé. Explicar para você, amor, como é que funciona. Você dá o passo de fé, depois vem. Primeiro pisa no Jordão, para depois ele abrir. A gente está querendo um outro jeito. Olha, e eu vou falar mais, hein. Sabe o que você faz? Começou a namorar? Senta com o seu bem. Eu fiz isso com a Pathy. Pathy, nós estamos aqui em, pareceu para agora, 2019. Nós não temos dinheiro para casar rápido. Vamos casar 2021? Vamos. Você gosta de frio ou calor? Eu queria casar no frio. Então, junho de 2021. Eu e a Pathy pegamos uma folhinha. Essas folhinhas de supermercado. Quem lembra folhinhas de supermercado, aquelas antigas, que eram um mês por coisa? Que vinha um quadradinho. A gente ia riscando os dias. Nem que seja para frente. Eu desafio você a colocar uma data para o seu futuro casamento. E começar trabalhando em cima dessa data. Se der errado, deu errado. Mas pelo menos você foi ali e fez alguma coisa. Por quê? Porque namorar sem a intenção de casar é pecado. Não. Tudo bem que no início do namoro você está conhecendo. Ah, é perturbado ou não é? É homem de verdade ou não é? Não, eu não estou brincando, gente. Meninas, olhem para mim. Você tem que saber se o cara é homem mesmo. Como é que você sabe que um cara é homem mesmo? Poxa, não me faça essa pergunta aqui no altar. Que eu vou responder. Você tem que saber, menino. Se essa menina não é uma doideira. Um negócio que é melhor ficar solteiro o resto da vida. Do que ter uma bruxa de 71 do seu lado. Mas depois que você rompeu essa fase. O que a maioria faz? Vai namorando por namorar. Já conhece. Já vira casal. Por que tem muito casal e namorado transando? Porque pegaram a desculpa financeira. Como o pretexto para não dar o próximo passo de... Ah, não fala comigo. Fé. É fazer as contas e ir na casa Bahia e falar. Divide tudo aí. Vocês fazem coisa em consórcio de sofá? Eu quero fazer um consórcio. Leasing. De uma mesa. 139 parcelas. Você começa a pagar e o anticristo termina para você. Você vai dando passo de fé. Você precisa crer que se você disser sim para o projeto de Deus para você. Ele vai te honrar financeiramente. Então não tenha medo. Você é namorado e noivo que está aqui. De pão a data. Eu estou falando como um pai de vocês aqui hoje. Ou como um irmão mais velho. Que fica vendo um irmão mais novo. De moleza. Fala. Ah, caramba. Vai enrolar filho dos outros. Meta a mão na sua cara. Casa logo ou sai fora. Irmão não fala assim com outro sim ou não? Ah, não gente. Vocês estão aqui ou não estão? Irmão fala assim com outro ou não? É, velho. Você já está coisando com essa menina. Por isso que você não quer casar, né? Irmão fala assim com outro sim ou não? Não, você não vai precisar disso. Porque a partir desse dia, esse sermão aqui, é para produzir em você fé. Nos passos que você tem que dar para ter uma família abençoada. Quarto, o empecilho. Creia que você será feliz sexualmente sem fazer sexo antes de você se casar. Gente, tem que segurar essa onda aí. Tem que segurar a barra. Você precisa aguentar firme até o fim. Sabe por quê? Eu me casei virgem. Graças a Deus, nós dois nos casamos virgens. Mas é... É muita. A melhor coisa que tem é quando você chega para a sua lua de mel, sabe? E você olha para o olho daquela pessoa. E vocês falam assim, com santidade, com pureza no coração. Nós aguentamos firme até o fim. Sabe por quê? O pecado, ele apodrece a sua alma. Aquilo que era prazeroso antes de você fazer. Antes de você se casar, que você faz o sexo. Depois, vai te dando nojo. Porque o pecado, ele vai te matando por dentro. Então, antes era prazeroso, era atraente. Mas você cai nele, aí já era. Aí você já se sente, começa a sentir mundo sujo. E aí você faz de tudo pra sair fora. E aí você já não consegue mais, porque você já está no pecado. Você já está sujo. Então, se você está aqui hoje, você está praticando sexo antes do casamento. Não tem jeito mais pra você? Tem jeito sim. Sabe por quê? Jesus, ele nos manda, ele nos convida a gente viver uma nova vida com ele. E esse convite é todos os dias pra nossa vida. Deus, ele não gosta do pecado. Mas o pecador, ele ama. Ele ama. Então, tem jeito pra você. Mas eu vou te dar um conselho. Não caia nessa não. Olha, quando nós nos casamos, foi a coisa mais linda a minha luz de mel. Gente, nossa, foi bonita demais. Foi bonita. Você já imaginou alguém falar pra você, como é que foi? Foi bonita. Mas como é que foi? Foi bonita. A pessoa quieta tá querendo saber mais, né? E o senhor tá assim, foi bonita. Você tá casado comigo pra querer saber? Foi bonita, sabe por quê? Eu olhei pros olhos do meu marido e falei assim com ele. A gente conseguiu segurar a onda. Nós conseguimos honrar o nome de Jesus nas nossas vidas. Foi lindo. Aí, a gente pegou, nós lemos a Bíblia. E aí, nós oramos. Aí, ele pegou e falou assim comigo. A gente já pode fazer? É, ele perguntou pra mim. Eu falei assim, já, ué. Aí, aí, né? E aí, o resto eu não posso contar. Não me peça pra contar mais nada, não. Eu perguntei pra professora. Tá na hora da merenda? Aí, o quê? Ela falou que já era a hora do recreio. Eu falei, então. Aí, ele pegou e falou assim comigo. Depois, né? Lá nos finalmentes. Você sentiu algum pecado? Alguma tristeza no coração? Eu falei assim, não. Eu só senti alegria. Aí, ele pegou e falou assim comigo. Então, vamos fazer de novo? Sabe? Então, conserve a sua vida. Conserve. Conserve-se puro diante de Deus. Eu acho lindo o pastor Márcio. Ele fala assim pra gente que a nossa vida é cheia de recomeços. Né? Então, hoje é tempo de você recomeçar. Se você não tem andado de forma digna e pura diante do Senhor. E você que tem guardado, se preservado. Continua firme. Olha, vai valer a pena. Enche o seu coração de expectativa e de esperança em Deus. Vai valer a pena. Em nome de Jesus. E depois dessa semana no Brasil, se você não vigiar nisso aí, e se não cair um temor no seu coração, não adianta pregar. Não adianta pregar. Porque metade do Brasil ficou olhando escandalizado e a outra metade assim. Graças a Deus que não foi as minhas conversas que vazaram. Porque, velho, de cada 10 que eu converso, 120 tem histórias assim. Aí, nossa, graças a Deus meus áudios. Graças a Deus meus prints. Graças a Deus não vazou. Então, eu estou te dando um conselho. Ela também. Que realmente tenha fé que você vai ser muito feliz nessa área. Tenha fé. Agora vem a terceira fase. A primeira fase é fé no encontro. Fala comigo, fé no encontro. A segunda fase é a fase de fé no casamento. Que a gente acabou de falar. De se casar. Agora vem a terceira fase que parece engraçada, mas eu vou explicar. É fé na família. Por que, Lucinha? Porque família é uma coisa, casamento é outra. Casamento é a base da família. Mas agora vem família. Primeira coisa que a gente precisa. Fé no casamento mais do que na sua felicidade pessoal. O casamento é maior do que a Pathy. O casamento é maior do que o Lucinho. O casamento é maior do que a Emily e que o Davi. O casamento agora é a coisa mais importante. Por que as pessoas deixam as outras? Ah, porque a minha felicidade não está sendo cumprida. Como se o casamento fosse uma coisa que tem que existir para te fazer feliz. Se você entrar para um casamento pensando. Garçom, cadê a minha felicidade? Por gentileza não case. Casamento na verdade é uma agressão das suas vontades. Porque de dez coisas que você quer, doze. Sai de outro jeito. Martinho Lutero disse. Um ano de casado me ensinou mais sobre Deus do que dez anos orando e lendo a Bíblia todo dia dentro de um monastério. Porque casar é perder. Eu perdi. Seus horários mudam. Sua criação não é mais a mesma. Tudo muda. Gente, muda tudo. Então o que você tem que fazer? Manter o casamento. Como? Colocando a felicidade da família à frente da sua pessoal. Então você tem que entender o conjo. Você tem que entender seus filhos. Você tem que agir como um grupo. Não é mais uma pessoa sozinha. Não é um jogador em campo. É um time. O brasileiro tem essa coisa do individual. Meu CPF é tal. Meu RG é tal. Deus, você casou, amor. Então agora você não é mais um só. Então você não pode pensar individualmente mais. Você tem que pensar como família. E o brasileiro não está acostumado a pensar como família. Ele tem essa frase famosa. E eu? O que vocês vão fazer? A gente vai fazer. E eu? Nós temos que colocar a família em primeiro lugar. Quando nós nos casamos, gente, não tinha essas palavras assim. Para os jovens, não. Não existia isso. Dia 2 de julho nós vamos fazer 25 anos de casados. Que é 3 semanas. E não existia essas palavras assim para os jovens. Então, nós nos casamos muito inocentes. Muito puros. Sem ter muito conhecimento das coisas. Sem maturidade mesmo. E eu me casei com 22 anos de idade. E eu confesso para vocês que eu não sabia que casamento era tanto desafios assim. Olha, casamento é muito desafio, gente. Então, hoje vocês podem escutar isso dos seus pastores, dos seus líderes. Para que vocês entrem preparados, já amadurecidos. Busquem conhecimento. Como entrar para um casamento. Como ser melhor. Mas, por exemplo, eu me casei com 22 anos de idade. E meus pais não são daqui. A primeira coisa que eu enfrentei no meu casamento foi a solidão. Solidão no meu casamento. Eu me lembro que quando eu me casei, minha mãe falou assim comigo. Filha, você vai ter coragem de deixar papai e mamãe mesmo? Ou seja, tem 25 anos que eu moro longe dos meus pais. Gente, só eu sei a dor que eu sinto no meu coração. A saudade. Você sabe o que é todo dia você acordar com saudade da sua família, dos seus pais? Mas você olhar para o seu esposo, você olhar para Deus, você olhar para os seus filhos. E você passar, lembrar assim. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu fiz uma aliança com este homem. Eu sou responsável pelos meus filhos. E aí, aquela saudade continua. Mas eu sou responsável pelo compromisso que eu fiz diante de Deus. Eu sou responsável diante dessa aliança. Mas eu quero falar hoje de quatro desafios, tirando a solidão. No meu caso que eu vivi. Que são quatro inimigos do casamento. E a primeira delas é dificuldades financeiras. Ó, para quem está com papai e mamãe, valorizem os seus pais. Viu? Só aqui, fechando lá. Valorizem os seus pais, tá? Porque eles são lindos demais. Quem me dera ter meu pai e minha mãe. Para poder beijar e abraçar eles quando eu sentisse saudade deles. Eu não sei. Obrigado.